Olá a todos, sejam bem-vindos ao Benfica Independente, é mais um programa dedicado ao ecletismo do Sportles Boa Benfica, este que é um programa já habitual, um episódio semanal, desta feita, um episódio feito à quarta-feira, mas já lá vamos, comigo Sérgio Ingraça tem de ser para o meu amigo João Nuno, olá João, boa noite, bem-vindo Olá Sérgio e desta feita com um programa onde festejamos mais um título, um título de uma modalidade e de uma secção que nos tem dado muitas alegrias e expressamente do feminino que no Benfica este ano esteve em grande e praticamente todas as equipas tiveram sucesso e acabaram as suas épocas extremamente felizes É isso mesmo, João, ontem tivemos um episódio especial que esperemos, pelo menos acho que também compartilhou dessa minha opinião, esperemos poder voltar a repetir algo do género feedback foi muito bom, o que é ótimo para nós, a conversa com o Tiago foi boa, acho eu, pelo menos para nós dois, foi impecável Sim Sérgio, olha, senti-me mesmo que a conversa correu muito bem, conseguimos tirar do Tiago tudo que ele tem e ele tem muito para nos ensinar e para nos dar, é uma pessoa que vive do futsal desde que nasceu, como eu costumo dizer, ele nasceu no campo de futsal e tem uma história dentro da modalidade e também percebemos na parte que nos diz mais respeito ao Benfica, se calhar alguns dos motivos pelos quais o Benfica, e a secção do futsal mais expressamente, não é tão vencedora como nós adeptos queríamos que fosse e se calhar aí estão algumas das razões, podem não ser diretamente, mas nas entrelinhas lê-se muito bem o que é que o Tiago quis dizer João, esperemos que a malta tenha realmente gostado, que isso é o nosso real motivo, que é promover a discussão, promover o debate e valorizar também o ecletismo e todos os atletas que por cá passaram, é a prova que se pode fazer algo bem feito até com atletas no ativo do clube. Isso mesmo, não só com atletas tanto dentro do clube como fora do clube, é preciso conhecer conhecer um bocadinho o atleta, conhecer a modalidade e depois fazer as perguntas, digamos entre aspas certas, no momento certo, porque eles gostam é de falar e gostam de promover a sua modalidade, o seu desporto e gostam de falar muito do clube onde estão e da sua modalidade e isso é o que nós queremos aqui, não é de negri ninguém, mas apenas promover o desporto, o Benfica e cada modalidade. É isso mesmo João, falando em promover o desporto, sexta-feira mais um episódio, antes de tu falar sobre isso, mais um episódio do nosso segmento Até Tóquio, desta feita com a atleta do Sport Lisboa Benfica, Bárbara Timo. João, para mim, já fizemos, eu já nem sei, um dia havíamos de fazer essa contabilização, quantas horas estivemos aqui juntos à conversa com N atletas ou até sozinhos, mas eu vou dizer uma coisa João, provavelmente foi das conversas que mais emotivas tivemos, não quero dizer prazer, porque pode ser meio farsola, mas que mais me cativou, foi uma conversa fantástica. Eu dizia antes assim, a Bárbara tocou-nos no coração e quando se toca no coração torna a conversa arrepiante, torna a conversa ainda mais genuína, vai para o lado emocional, para o lado sentimental e foi isso que também a conversa teve. Para além das explicações de toda a sua preparação, do judo e tudo mais, o lado sentimental está lá sempre, porque para além da sua história de vida incrível desde o seu nascimento e todas as barreiras que foi ultrapassando, mesmo nesta fase em que já é uma judoca de nível mundial, a medalha de prata no Mundial tem uma história incrível, que vão poder ver. A mesma medalha, o terceiro lugar, a medalha de bronze no Europeu, tem outra história incrível, tudo na vida da Bárbara tem uma história de superação. E isso é incrível e foi isso que nos transportou para uma outra dimensão na conversa com ela. E espero que gostem e que desfrutem desta extraordinária conversa e de extraordinária história de vida. É isso mesmo, João. Avançando então aqui no nosso alinhamento, já falaste bem que a nossa equipa sénara feminina de Hockey Patins conseguiu então alcançar o oitavo título consecutivo, o campeonato nacional, mas no jogo 2 não conseguiu superar-se ou vencer o Sporting Clube Portugal e acabou por perder por 1-2 nas grandes penalidades. Um jogo que terminou no tempo reglamentar ficou 1 e igual. Desculpa, no tempo reglamentar ficou 0-0 ou 1 no prolongamento? 1-1 no prolongamento, exatamente, peço desculpa. Obrigado pela correção, assim é que é. Mas eu estava a pensar já aqui em perguntar-te porque as atletas falaram muitas declarações contra tudo e contra todos, mas já vais falar sobre isso. O 5 inicial do Benfica então com a Maria Celeste, a Beatriz, a Flor, a Marlene e a Maria Sofia Silva. O jogo então, claro está, que o intervalo estava 0-0, João. Sim, Sérgio, já lá vou a isso do contra tudo e contra todos, que é uma coisa que eu não gosto, isso é mais para outro tipo de clubes, que não o nosso, o nosso é mais por nós e não contra os outros, mas pronto, mas já lá vamos a isso. O jogo foi extremamente equilibrado e o 0-0 é uma demonstração que as defesas surpresaram-se aos ataques, mas o Benfica aqui foi muito superior e nunca devia ter chegado sequer ao prolongamento. Mas pronto, quanto ao jogo, como eu tinha dito a semana passada no jogo 1, que já tinha sido equilibrado, mas as individualidades do Benfica foram melhores e acabaram por se traduzir na vitória, o Benfica foi um tudo nada superior, mesmo coletivamente, mas foi duelo equilibrado, como se tem vindo ao longo da época a ter nos derbis. E este foi mais um, ou seja, cada vez se sente que o Sporting está mais próximo do Benfica. E como te disse na semana passada também, este jogo não foi exceção, só houve, creio que um jogo, um 6-1, mais equilibrado nos restantes derbis. Quanto ao jogo, Paulo Almeida optou pelo mesmo 5 inicial, Maria Vieira, Beatriz Flor mais atrás, a Flor como mais universal, já lá vamos, que é a jogadora do campeonato, bastou uma final e os grandes momentos, e as grandes jogadoras são assim, Marlene e Maria Sofia na dupla atacante, de fora continua a Catarina Pedro neste jogo, ou seja, a Sofia Contreira estava no banco, e Cláudia Vicente, do lado do Sporting, Cláudia Vicente na baliza, Ruto Lopes e Margarida Florencio, que trocou o treinador do Sporting, o Nuno Pinto, e não utilizou a Sofia Moncóvio de início, e depois a Ana Catarina Ferreira, que é a melhor jogadora e a melhor marcadora, e a Rita Lopes. Aqui, o erro que tinha cometido no primeiro jogo, ao tirar a Rita Lopes a referência ofensiva da área, e tendo de pensar muito no jogo mais defensivo, o treinador do Sporting não cometeu o mesmo erro. No banco tinha a Sofia Moncóvio também, a Adriana Costa, a Inês Florencio e a Inês Arraes. O jogo partiu de um pressuposto que o Benfica tinha ganho no primeiro jogo, não é? Lá está, também equilibrado, mas com individualidades a fazerem a diferença, e o Benfica perceba de uma vitória em dois jogos, teoricamente, em casa. Ou seja, tinha o primeiro match point aqui. Sabíamos que não íamos ter um jogo fácil pela frente, o Sporting tinha, e sente aquilo que nós também sentimos, que estava perto de nos vencer, e até já tinha conseguido uma vez na luz, este ano, nesta época, por isso não se esperava nenhuma facilidade. Agora, se o Benfica colocasse o individual dentro de um bom coletivo, as coisas podiam se desequilibrar. E aí, continuo a dizer que o Benfica, se tiver todo o seu exponencial individual dentro de um bom coletivo, é claro favorito ao título. O Sporting entrou, como te disse, com o 5 mais normal, com algumas mudanças, mas já não a jogar tanto em função do Benfica, e esperava eu que ia tentar jogar um bocadinho na saída rápida. Ou seja, a defender bem, como costuma fazer, e a sair da transição, principalmente com a Ana Catarina Ferreira, que depois, a partir dela, se desenvolve todo o jogo ofensivo. Curioso, estava eu para perceber que tipo de rotação o Paulo Almeida ia fazer neste jogo, dado o que fez no jogo 1, onde só a Maca Ramos, em muito pouco tempo, tinha sido utilizada do banco. Quer a Maca, quer a Inês Severino, quer a Agostina Fernandes, não tinham entrado. E aí, isso também se sentiu ao longo do jogo. Contra este jogo 2, o Sporting, contrariamente àquilo que eu esperava, foi mais agressivo efessivamente, subiu mais até as linhas de pressão, se calhar fruto da desvantagem que trazia, e tentou um bocadinho surpreender numa fase inicial o Benfica, e o Benfica respondeu muitíssimo bem. Os primeiros minutos foram ali de muita intensidade, transições para os dois lados, mas sem muito perigo. Depois, o Sporting fez ali uma alteração, que individualizou mais a marcação à a Marlene, e também a Maca, já como tinha feito no jogo 1, quando a Marlene estava em campo, individualizava muito a marcação, e a Maca também, para não deixar o remate de longa distância entrar. Isso permitiu o quê? Ao Benfica, e deve ter sido treinado durante a semana, que as três jogadoras que sobravam, ou seja, a Marlene ficava isolada, principalmente era a Rita Lopes a marcá-la, as três jogadoras tinham mais espaço disponível, mais campo aberto para criar desequilíbrios. E quando tu tens Maria Sofia Silva, mas principalmente uma Flor Fela Amini, que até agora muita gente não tinha descoberto, mas que é uma enormíssima jogadora, diria eu, ao nível de uma Marlene, ou até em alguns pontos melhor, outros pontos pior, começaram a criar várias oportunidades, elas as duas principalmente. Mas o que é que falhou aqui? A eficácia. Nós estivemos longe de ser eficazes. A Cláudia Vicente, também na baliza do Sporting, esteve muito bem, e o Nulo mantinha-se. Mas era o Benfica claramente por cima, a partir de uma certa altura, a partir dos primeiros 2, 3, 4 minutos de jogo, o Benfica começou a criar, lembro-me, bolas da Flor perigosa, da Maria Sofia Silva perigosa, bola oposta da Marlene num livro, outra bola isolada da Maria Sofia Silva, ou seja, nós estávamos muito bem no jogo, a criar várias ocasiões de golo, mas a eficácia não estava a ser a melhor. E do lado defensivo da questão, principalmente da transição defensiva, mesmo na defesa do 4x4, tivemos irrepreensíveis. Aqui, nós não permitimos quase nenhuma chance de perigo ao nosso rival. O treinador do Sporting até chegou uma altura, aos 11, 12 primeiros minutos, a meio da primeira parte, teve de pedir um desconto de tempo, porque via o domínio do Benfica a ser claríssimo. O Paulo Almeida começou a rotação apenas ao minuto 14, 15, e com a entrada da Maca, principalmente, mas o Sporting metiu a tal marcação individual sobre a Maca, impedindo o remate de fora. As outras três jogadoras, com a Maca isolada, continuaram a fazer o seu jogo, mas o Benfica, dada a pouca rotação, só entrou a Maca, estava mais cansado, ou seja, não era tão eficaz o aspecto ofensivo da nossa equipa. Continuámos a ser a equipa mais forte, mas o domínio não era tão avassalador como nos primeiros minutos. Se bem que do lado do Sporting, não me lembro de defesas da Maria Vieira ao longo de praticamente toda a primeira parte. Uma ou outra situação de perigo, mas o Sporting não criou grandes oportunidades junto à nossa baliza. O 0-0 manteve-se, até praticamente até o intervalo, e ali a um minuto do intervalo, na tal marcação que a Maca estava a sofrer individual, ela conseguiu passar nas costas da defesa, isolou-se, a bola creio que é bem passada pela Marlene para a Maca, e a Maca isolou-se e remata à barra. Ou seja, já tínhamos tido uma bola oposta, tivemos uma bola à barra. E depois, mesmo sobre o apito final da primeira parte, surgiu uma grande penalidade para o Benfica, por patinho, creio que era da Margarida Florencio, e aí um erro para mim do Paulo Almeida, que foi a Marlene, foi bater o penáltico. Acho que devia ter sido ou a Flor, ou a Maca, ou a Agostina Fernandes, ou até a Inês Ferino. Há mais opções e melhores que a Marlene neste ponto de vista do jogo. Claro está, que a Marlene não levou melhor, quem levou melhor foi a Cláudia Vicente, e recolhemos aos balneários com 0-0 no marcador, que castigava a nossa ineficácia gritante, pois o justo, se calhar, era 2-3 golos de avanço para o Benfica. Em falta estava 1-4, ou seja, não havia muito perigo de bolas paradas em função das faltas, e continuava com o no marcador tudo em aberto para a segunda parte. Na etapa complementar, Sérgio, Sérgio, estás-me a ouvir? Estou, estou a ouvir, a imagem é que está parada, mas continuamos de ouvir, João. Ok, ok. Na etapa complementar, o Sporting mudou um bocadinho de estratégia, ou seja, não foi tão agressivo na defesa, tirou a tal marcação individual e baixou linhas. Baixou linhas para quê? Para o Benfica não ter tanto espaço e procurar as transições. Mesmo assim, sentia-se que se o Benfica continuasse naquele registro, iria acabar por marcar. Com tanta oportunidade, havia de haver uma ou outra que ia entrar. Mas com o Sporting a jogar mais fechado, o Benfica criou menos situações. implicou um jogo com menos espaço para carburar. E o Sporting aproveitou alguns erros nossos, de passe, de perdas de bola, para criar perigo. E principalmente lá está, a Ana Catarina Ferreira sempre a ser a jogadora mais perigosa, mas a Maria Vieira também na nossa baliza esteve muito bem. Lembro-me ali, nessa altura de rematos perigosos, a Sofia Moncovia, até da Ruth Lopes, e até um tiro na barra da Ana Catarina Ferreira, mas continuava o Benfica sempre com maior iniciativa do jogo. E aqui entrou mais a Marlene em jogo. Sem a marcação individual entrou mais a Marlene, também a Maria Sofia também apareceu aqui. E mesmo há um lance da Beatriz Figueiredo que podia ter inaugurado o marcador se tivesse tido mais eficácia. E também é a Cláudia Vicente sempre muito inspirada. O jogo continuou 0-0 e nos últimos instantes as equipas começaram a ter algum receio de atacar a baliza contrária, pois que sentiram que um golo sofrido aqui, num 0-0, podia ser decisivo. Há um lance também na segunda parte, e aqui falando já dessa questão do contra tudo e contra todos, que é muito direcionada para a arbitragem, podia ter sido dado um azul num lance em que o patinho da Flor é puxado, que foi a nossa melhor jogadora, claramente a Flor, não só no jogo 2, mas principalmente no jogo 3, mas no jogo 2 também foi e não foi dado. E nos instantes finais, há um minuto e pouco do fim, a Flor remata de longe, do meio campo, e a Marlene à boca da baliza desvia e a bola entra. Só que o lance foi anulado pela dupla de arbitragem, creio que era João Duarte e José Martins os árbitros. E foi bem anulado, porque estava com o stick alto, o stick da Marlene estava mais alto, vê-se claramente na repetição, e o lance foi bem ajuizado, ao contrário do que se disse, quer na transmissão, quer por várias pessoas, eu acho que foi um lance bem ajuizado aí. O lance talvez do azul é que foi mal ajuizado e podia ter dado aí um livro direto para o Benfica. Fomos então assim para prolongamento, com o nulo a perdurar no placar. Em termos de falta estava 4-7, ou seja, o Sporting aí já estava mais próximo da décima falta, mas o Benfica continuava com uma coisa negativa, que era a nossa rotação continuou até à maca. A Agustina Fernandes e a Inês Severino, principalmente estas, não tiveram 0 minutos de jogo. Incompreensível, não se percebe, porque para isso não precisava ter jogadoras no banco. Não estão lá a fazer nada de um jogo decisivo como este. Isto num jogo de 50 minutos, obviamente, sabendo que ia ter prolongamento, ainda mais, e sabendo que podia, porque podia acontecer ter um jogo no dia seguinte, e acabou por acontecer, podia afetar muito a equipa. A falta de questão física podia ser preponderante. No tempo extra, obviamente, as equipas esperadas não iam arriscar muito, sentiam-se cansadas físico e também mentalmente, mas logo no segundo minuto a Flor tem uma iniciativa individual, que é bem defendida ali pela defesa e mesmo pela guarda-redes. A Ana Catarina do Sporting recupera a bola, quer iniciar o ataque, mas a Flor, junto à tabela, rouba a bola, e depois parte para a área e finaliza com uma classe, mete a bola por baixo do patinho da guarda-redes e vai finalizar ao segundo poste com uma extraordinária classe e finalmente abriu o ativo no pavilhão Fidelidade, quando parecia que estava feito o mais complicado. Agora, quando um zero no marcador esperava-se uma reação do Sporting, mas até foi o Benfica a criar a principal chance para o 2-0, claro, sempre através da Flor, mas a Cláudio Eficiente aí também defendeu muito bem. Entretanto, o Sporting ali, nessa altura, chega na falta, fica algo condicionado na pressão defensiva para roubar a bola que queria exercer, chega um intervalo do prolongamento e o Benfica na frente. Na segunda metade do prolongamento, o Benfica, em vantagem e bem, tenta controlar a bola, fazer gestão do tempo, sem forçar muito o ataque à baliza contrária, a querer ir um bocadinho pela certa, ou seja, tirar a bola ao Sporting, e estava a fazer bem isso, só que há ali uma bola em que uma desgastada, e eu quero frisar aqui a questão desgastada, a Marlene entra na área, permite que uma das gêmeas, já não sei qual é a das gêmeas Lopes, roube-lhe a bola, sai em transição, e não há falta absolutamente nenhuma, a Marlene vai por trás e prende o stick, já um bocadinho... Lá está, a cabeça já não pensava, não foi para o banco nenhuma vez, ou seja, já não pensava, faz a falta, puxaram o patinho, aí leva a Azul e é bem assinalado, na conversão do livre direto, Ruto Lopes vai bater, e foi muito serena, bateu a Maria Vieira, e igualou o jogo, um igual. Os últimos, falavam aí, dois minutos, até ao final do prolongamento. Não houve-me grandes motivos de interesse, tirando ali um lance que houve, que a Flore não podia ter dado o golo, mas não aconteceu. Fomos então para as grandes penalidades, para decidir o vencedor deste jogo. Eu não gosto de falar em grandes penalidades, como lutaria, gosto de falar de competência ou incompetência, porque é assim mesmo, não há aqui isto, não é nenhum casino. O Sporting foi o primeiro a bater, e a Ana Catarina Ferreira falhou, na resposta, a Flor, como já devia ter tido bater, bater o penalti no tempo regulamentar, marcou, ou seja, o Benfica passou para a frente, parecia estar feito, também o mais difícil, na questão das grandes penalidades, a Ruto Lopes vai a seguir, falha, a Agostina Fernandes, falhou, a Adriana Costa, o Sporting vai e falha, e na Esferino falha, ou seja, no final das três primeiras grandes penalidades, o Benfica estava a ganhar 1-0. Na quarta, a Rita Lopes marca o 2-2, mas marca porque na primeira falhou, na primeira execução, mas o João Duarte mandou repetir, aqui, a grande penalidade, porque a Maria Vieira se mexeu. E aqui é que eu acho que é a totalidade de critérios, foi nas grandes penalidades, que eu acho que os árbitros estiveram muito mal, porque não fizeram o mesmo a Cláudia Vicente, as duas guarda-redes mexiam-se, e é normal mexer-se, e fizeram praticamente movimentos idênticos, e só a Maria Vieira tinha, era advertida, e havia a repetição dos jogadores do Sporting. Isso está mal, e não devia ter acontecido. Houve a repetição, a Rita Lopes acabou por fazer o 2-0 igual, ou seja, o 1-1 nas grandes penalidades, na resposta, a Maria Sofia Silva falhou, entrávamos no mata-mata, a partir do 5º, o mata-mata, e neste Florencia do Sporting falha, a Marlene tem a oportunidade para fechar logo ali o título, mas a bola vai ao posto, aqui há alguma infelicidade do Benfica, a seguir, a Ana Catarina Ferreira foi a escolhida, novamente, porque as melhores estão para bater, falha, e aí a seguir, não bate, bate a Sofia Contreiras, quando não devia ter batido, devia ter batido a Flor novamente, não percebi aqui porquê que bateu, Sofia Contreiras foi bater, e falhou. A seguir, Ruto Lopes falha, e a Flor finalmente foi batendo, mas também falhou. Na 8ª grande penalidade, a Rita Lopes voltou a marcar, já tinha marcado nos primeiros 5, a 4ª grande penalidade, e na resposta, o Benfica pela Flor novamente falha, e queriam que a bola até, não sei se bate na barra, ou é uma grande defesa, Cláudio Vicente, e o Sporting acabou por vencer, 2-3, levando a decisão do título à negra. Tu perguntas-me assim, João, Sérgio, João, o resultado é justo? Não, nós fomos claramente castigados, principalmente na 1ª parte, pela falta de eficácia. Obviamente que depois, na 2ª parte, e no prolongamento, notou-se alguma coisa, que a equipa do Benfica, como não houve rotação, chegou à fase decisiva do jogo, completamente rota, e depois foi sem surpresa, que nas grandes penalidades, o Sporting levou a melhor, porque nas grandes penalidades, é muito o discernimento, é muito o nível mental, e a equipa do Benfica, não estava forte nesse capítulo, e obviamente, depois do Sporting ter empatado, aqui a final, íamos para o jogo 3, e o que é que eu senti? Senti algum receio, do cansaço físico, do cansaço psicológico, passava a ser um jogo, completamente de tripla, e eu, e queria acreditar, que a Inês e a Agus, a Agustina Fernandes, além da Maca, tinham que jogar mais tempo, porque, se queríamos o octo ao campeonato, tínhamos que, que rodar mais a equipa. Agora, tens falado, viaste a falar durante a época, muitas vezes, na pouca rotação, não é só um jogo, não é? Exato, agora, se me perguntas assim, dado o que se passou, durante a época, nos derbys, nos jogos, que se realizaram, entre as duas equipas, este campeonato, merecia, até pelo playoff, que se fez, de ir a uma negra, se calhar sim, agora, por este jogo, o Benfica, merecia ter ganho, aqui já, agora, por tudo o que foi o campeonato, uma negra, fazia sentido, dado o equilíbrio, que existiram, entre as duas equipas, muito por culpa do Benfica, a nível coletivo. Muito bem, João, olha, enquanto eu vou colocando aqui, o resumo, do jogo 3, experimenta aí, desligar a tua câmera, e voltar a ligar, para ver se a imagem, desbloqueia, enquanto eu vou, colocando aqui o resumo, e enchendo aqui uns chouriços, para ver se, a tua imagem, volta. Agora não consigo. Experimenta lá isso, aqui em baixo. Ficou, ficou tudo desbloqueado, agora ficou tudo desbloqueado. Está tudo parado, ou continua tudo parado? Está, está tudo, nem consigo me tocar no zoom. Então deixa estar, então deixa estar, que pode ser problema do computador, é melhor nem mexer, continuamos assim, mais vale. João, no jogo 3, então, a equipa, a nossa equipa, acabou por ganhar o jogo, e por, conseguir então, o campeonato nacional, um jogo em que o Benfica, venceu por 8-5, um jogo também disputado, no pavilhão Fidelidade, o Benfica que entrou, com a Maria Celeste Vieira, a Beatriz, a Flora Marlene, e a Maria Sofia Silva, ao intervalo, estava um jogo bastante disputado, com um jogo a 4 e igual. João, foi ou não um grande jogo, de Hóquei Patins? Olha, sério, se havia melhor promoção, para o Hóquei Patins Feminino, que até tem estado, bastante escondido, no panorama, do desporto nacional, porque a verdade, é que é um desporto, pouco jogado o Hóquei, então no Feminino, ainda menos, se havia melhor promoção, de que uma negra, jogada a este nível, foi brutal, foi um jogo épico, com o vencedor justo, do campeonato, foi o Benfica, e também dar aqui, os parabéns ao Sporting, pela réplica que deu, e que só valorizou, a nossa conquista. Quanto ao jogo, Sérgio, já no final, já falarei um bocadinho, sobre a questão do campeonato, e dar os parabéns, a toda a equipa, quanto ao jogo, o Paloma, optou pelo mesmo 5, Maria Vieira, Beatriz, Flor, Marlene e Maria Sofia, mudou, é uma coisa, já não foi a Catarina Pedro, a ficar de fora, foi a Sofia Contreiras, meteu a Catarina, no banco, e do lado, do Sporting, o treinador do Sporting, optou pelo mesmo 5, que tinha optado, no jogo 2, sendo que a Sofia Moncóvio, quase uma sexta jogadora, que está muito perto, do 5 inicial, é uma jogadora, claramente, também de 5. Quando pensava eu, Sérgio, que ia ser um derby, muito tático, muito condicionado, pelo cansaço físico, e mental do dia anterior, que se calhar, com poucos golos, um bocadinho, à semelhança do jogo 2, foi tudo ao contrário, logo, na primeira jogada do jogo, um penalti da Marlene, sobre a Sofia Moncóvio, pareceu-me bem assinalado, pela dupla, Miguel Guilherme, Paulo Baião, deu a oportunidade, à Ana Catarina Ferreira, do Sporting, abrir o ativo, e ela conseguiu, a melhor marcadora do Sporting, a melhor jogadora, não deu hipótese à Maria Vieira, e, repara, depois do balde, da água fria, na véspera, não era de maneira nenhuma a melhor forma, de começarmos o jogo, aliás, eu lembro-me da tua mensagem, aqui em Confidência, é normal, o Benfica, isto é, perdemos o jogo anterior, pouca rotação, sofremos logo um golo a abrir, eu pensei logo, pronto, podia estar tudo comigo, depois não é isto, e depois é o contexto que o Benfica vive, um contexto muito de derrota, principalmente com o rival Sporting, isto na cabeça das pessoas, é muito normal isso acontecer, só que a resposta da equipa foi, a Benfica, o Benfica campeão, foi uma resposta de campeãs, de octocampeãs, e alimentadas por quem? Por uma jogadora que é topíssima mundial, que, infelizmente, não vimos muito do que ela ainda pode dar, e se calhar não vamos ver, porque diz que ela vai para o Vila Franca, em Espanha, a Flor Fela Amini, faz um jogo absolutamente soberbo, do melhor que eu vi no Hóquei Patins, aqui em Portugal, a partir dela, o Benfica deu uma grande reviravolta no marcador, logo 30 segundos após o gol do Sporting, a Flor, numa incursão pelo lado direito, e já quase atrás da baliza, faz um passo absolutamente soberbo, para dentro da área, onde a Marlene aparece, e após essa assistência fabulosa, a nossa capitã desvia, e empata a partir de logo ali, com menos de um minuto do jogo, já estava 1-1, começo autenticamente diabólico, mas não ficou por aqui, logo a seguir, o Sporting também continuou com a tal marcação individual à Marlene, nos primeiros minutos do jogo, e as outras jogadoras brilharam, e principalmente lá está a Flor, ao minuto 4, mais um lance da Flor, num lance individual, passa pela Margarida Florencio, e entra na área, e à saída da guarda-redes, Cláudia Vicente, se tica por baixo dela, e faz o 2-1, e este se ticar por baixo dela, não é o acaso, nota-se perfeitamente, que ela estudou a guarda-redes contrária, porque depois há um golo a seguir dela, que é exatamente igual, ela manda por baixo dela, nota-se que é trabalhado, e isto aqui também faz muito parte de um jogador, estudar como é que o guarda-redes contrária defende, e isto é de uma grande jogadora. o Benfica faz aí o 2-1, através da Flor, e o treino do Sporting, vendo esta mudança repentina do placar, pede desconto de tempo, mas o desconto de tempo que pede, não surte efeito, porque logo, um, dois minutos depois, um minuto e meio a dois, penalti para o Benfica, por bola presa da Cláudia Vicente, porque a guarda-redes do Sporting, avalia uma boa combinação entre a Marlene e a Maria Sofia, creio, e a bola, com a Maria Sofia a rematar, a guarda-redes do Sporting defende, mas prende a bola, e foi bem assinalado o grande penalidade, creio que pelo Miguel Guilherme na altura, como na véspera devia ter acontecido, Flor foi bater a grande penalidade, e o que é que aconteceu? Esticada muito bem colocada, bisou a Argentina, e fez o 3-1. O Benfica estava completamente diferente, no sentido da eficácia, estava a jogar tão bem como no dia anterior, mas estava muito mais eficaz, e isso faz, obviamente, a diferença no marcador. E tanto é que um minuto depois, numa incursão, chamemos-se assim, à Nicolia da Flor, pela direita, e que Mónica Olia também faz muitas vezes, pela direita, solicita dentro da área a matadora Maria Sofia Silva, que com um pequeno toque, mas um toque de enorme classe, a passar a bola por cima da Cláudia Vicente, e faz ali o 4-1 aos 9 minutos. E pensei eu, aliás, pensei eu, assim, pá, 4-1 aos 9 minutos, vai ser um jogo, pá, está muito bem encaminhado, dificilmente o Sporting voltava à luta, pá, é natural pensar assim, porque foram 4 golos, e o Benfica estava a jogar bastante bem, estava eficaz aquilo que tinha faltado no dia anterior, puro engano. E também as equipas aí, começaram as rotações mais cedo, lá está, tinha que acontecer, devido ao desgaste do dia anterior, que era o Sporting, mas também o Benfica, houve maior rotação, não quer dizer que jogassem mais jogadoras, mas cada uma jogou menos tempo de jogo, ou seja, rodaram mais tempo. O Sporting, em desvantagem por 3 golos, teve que assumir mais o jogo, como era a obrigação, ali a meio da primeira parte. Teve uma grande finalidade a seu favor, em que a Cana Catarina Ferreira foi bater, mas a Maria Vieira, com 3 defesas magníficas, levou a melhor. Porém, o Sporting estava a pressionar mais, pá, natural, e logo a seguir surgiu um novo penalti para o Sporting, por patim da Maria Suessila, foi bem assinalado, e a Rita Lopes foi bater, e aí não desperdiçou, e diminuiu a diferença logo para 4-2. Dois minutos depois, erro na saída para ataque do Benfica, contra ataque 3 para 2 do Sporting, e a Gêmeas Lopes, creio que foi a Rita a assistir a route, muito objetivas, e que marcou 4-3 de primeira, e colocou o Sporting autenticamente no jogo, num jogo que estava completamente louco. Aí, o Paulo Almeida aumentou a rotação do jogo, até deu descanso à Marlene, principalmente à Marlene, que sofria muito de cansaço, e meteu a Agostina Fernandes, mas foi uma Agostina Fernandes que foi lançada a jogo numa fase muito complicada, e não é por acaso que entretanto surge o empate do Sporting, creio que a 5 minutos e meio do intervalo. Uma transição rápida, creio que foi a Adriana Costa, que é para aí a sétima ou oitava jogadora do Sporting, a tentar colocar a bola no segundo posto, na Sofia Moncovi, lá está, dois jogadores que vêm do banco de suplentes, e a tal Agostina Fernandes tentou cortar a bola, colocou mal o stick, e fez autogolo, lá está, não há autogolo no hóquei, mas foi o golo da Adriana Costa. 4-4, tudo em aberto, estava um jogo completamente incrível. Depois, existiu-se ali uma fase de vários erros do Benfica, tínhamos que acalmar, e pelo menos tentar levar o empate para o descanso, porque o Sporting ainda teve uma boa chance, principalmente para subir a Moncóvio, para passar para a frente do marcador. Chegámos ao intervalo com o tal 4-4, foi uma primeira parte fabulosa do hóquei patente feminino, uma excelente promoção da modalidade, e falta estava 3-3, muito equilibrado. E eu digo-te, fiquei mesmo receoso com esse impacto do Sporting. Por causa da questão física, ainda mais a questão mental, o Sporting vinha de ganhar no jogo anterior, vinha desta recuperação de 4-1 para 4-4. Eu pensei assim, vamos recolher os balneários, a equipa do Benfica, vai ser complicado resistir com o cansaço mental e físico que possa ter, também dada a pouca rotação, porque a Agostina Fernandes entrou nesse momento, e depois nunca mais. Atenção, que aqui há uma coisa que eu tenho que dizer, a Maca jogou muito mais tempo e jogou muito melhor. A Maca se calhar fez o melhor jogo da época e um dos melhores ao serviço do Benfica, mas especialmente nesta época fez o jogo claramente melhor. Na etapa complementar, apesar de tudo isso, o jogo continua num ritmo altíssimo, várias transições rápidas para as duas equipas, e as duas guarda-redes a estarem bem melhor que as atacantes nesta fase do jogo. Mas ali ao minuto 7 da segunda parte apareceu a grande figura do jogo. Lá está. Flor Fela Amini, em nova jogada individual, passa por uma adversária à entrada da área. A bola é cortada por uma defesa, vai para a guarda-redes, a guarda-redes defende, mas liberta a bola e a nossa flor insiste, ganha o ressalto e depois consegue fazer o 5-4. O at-trick dela no jogo, um golo que foi para mim o momento do jogo, porque mentalmente foi muito bom, porque a equipa contra a área, o Sporting, tinha recuperado e o Benfica aí de um ar de estamos aqui, continuamos a liderança, não nos abatemos por causa dessa recuperação. Isto tudo com a Marlene em campo e a Maca entrar muito bem no jogo. Agora, nesta fase, o Benfica com o 5-4 na frente, a partir desse momento teve sempre mais dominante, até teve mais perto do 6-4 do que propriamente um impacto do Sporting. E depois, ao minuto 10, surge numa nova grande penalidade para o Benfica e com a flor desta feita não bater a Cláudia Vicente, ficando ali o jogo na margem mínima à entrada dos últimos 10 minutos. Acho que, em termos de faltas, estava, creio que, 5-5 para cada lado, ou seja, não havia perigo de bola parada a partir do número de faltas de cada equipa e a 8 minutos do fim, uma grande jogada da Maria Sofia Silva dentro da área, lá está a capacidade individual das duas jogadoras, tira uma adversária da frente e depois faz uma assistência fabulosa para o segundo posto, por baixo das pernas de uma jogadora do Sporting, onde aparece a Marlene que com muita frieza desvia a bola da Cláudia Vicente e faz o 6-4, dando ali um maior conforto ao Benfica no marcador, colocando justiça face ao que se via no ringue. Isso, para mim, foi claro. A partir desse momento, o Sporting, pensava eu que em busca da reviravolta, mesmo a perder por 2 golos, apareceu quem? Pois claro, a MVP Flor Fela Mini. Pouco, creio que foi um minuto depois do 6-4, a Flor tem um 1 para 1, pá, que eu digo às pessoas, para todas as pessoas irem ver, contra a Ruth Lopes, deixa a Ruth completamente de olhos trocados, fica isolada perante a Cláudia Vicente e depois lá está, isolada, mete a bola por baixo dela, mais uma vez revela o tal estudo que falei, faz o 7-4, fecha o jogo e faz o póquer. MVP claramente e a partir daqui com 7-4, mesmo sabendo que o Sporting tinha recuperado rapidamente um 4 na primeira parte, não podíamos dar o jogo por ganho, mas a força do Sporting já não era a mesma, a questão mental, a força mesmo física não era a mesma, o treinador do Sporting ainda pediu desconto de tempo, pediu um último esforço às suas atletas, o Enfica, a partir dessa vantagem de 3 golos, começou a gerir mais o jogo e bem, só atacando a baliza pela certa, o Sporting muito pouco perigo ia causando, mas ainda a 1 minuto e 50, 2 minutos, o fim, conseguiu reduzir, numa ceticada de meia distância da Ana Catarina que só foi um desvio da Sofia Moncóvio, reduz para 7-5, o Sporting ainda tentou tudo em desespero para diminuir a desvantagem e, estando em desespero, acabou por fazer a décima falta, há poucos segundos no fim, na conversão do livro direto a Maria Sofia Silva acabou por avisar com uma excelente execução, simples e prática e fechou o marcador no 8-5 final e lá está, octo campeonato para o Benfica, e dar-vos parabéns a todas as jogadoras, a todos os treinadores, a todo o staff, por mais uma conquista, o Museu Cosme da Minha está sempre à espera de mais títulos desta equipa porque são 22 títulos nos 23 possíveis desde que temos esta secção e isso aí é inegável, por muito que os adversários não, até ao momento em que o Sporting entra, não fossem de categoria igual à nossa, mas nós não temos culpa disso e mais uma vez, e neste campeonato ganhou para mim o melhor conjunto de jogadoras do campeonato, as individualidades quer se queira quer não e fizeram claramente a diferença e não há mal nenhum nisso, agora, e só um cego é que não consegue perceber que as individualidades fizeram a diferença, foi bonita a festa final das jogadoras, era evitável essa questão do contra tudo e contra todos, pá, não acho que faça esse sentido, agora, Sérgio, como digo sempre, nem tudo está bem, quando se ganha não está tudo bem, é preciso olhar para a questão do comando técnico e quando falo do comando técnico não falo só no comando do Paulo Almeida, se calhar também falo no comando da secção, a liderança da secção, eu acho que precisa de ser melhor trabalhada, se calhar preciso de pessoas que se percebam mais hockey, que vivam mais hockey e coisa que não existe, como te disse, na semana passada e mesmo com este octocampeonato muito bem conseguido por esta equipa, merecido, fomos a melhor equipa, estamos cada vez mais perto de perder a nível nacional e cada vez mais longe a nível internacional. Agora, como eu vejo isto, é a obrigação dos dirigentes que estão lá a trabalhar perceberem isto, porque se não perceberem, mais tarde ou mais cedo vai correr mal. Deixem-me só finalizar com a classificação final do campeonato, foi feita, Benfica 1º, Sporting 2º, São Joãoense 3º, Académica 4º, Infante Saga 5º, Carvalho 6º, Stuart 7º, 8º Vila Franquense, 9º Vila Boa do Bispo, 10º Senap, 11º Académico da Feira, 12º Caco, 13º o Arazede, 14º o Tujal, 15º o Académico, 16º o Pilares e 17º o Antes. Ainda temos um troféu por disputar e convém não esquecer isto, Final 4 da Taça de Portugal, fazer a dobradinha desta época, vai ser realizada na milha, creio que ainda não é oficialíssimo, mas já está a expressar. meia-final é jogada no sábado, dia 10 de julho, às 4h30, dá na bola de TV, entre o Benfica e o Sporting, e aqui, num jogo, se num play-off a melhor de 13, é difícil o Sporting nos ganhar dois jogos, num jogo pode acontecer, ainda mais temos que estar concentrados e focados no jogo para estarmos na final. E como te disse a semana passada, ou já há duas, já não sei, se estivermos na final, somos claramente favoritos, porque na outra meia-final, que vai ser jogada também no sábado, às 14h, também dá na bola de TV, Infante Sagres e Caco, somos claramente favoritos, e em princípio, em princípio não, de certeza, se formos à final, uma dessas equipas também jogará a supertaça da próxima época, ou seja, podemos ganhar aqui, com uma vitória sobre o Sporting, dois troféus. A final será jogada domingo, 11 de julho, às 12h, também com a transmissão na bola de TV, se passarmos com o tal, tencedor do Infante Sagres, Caco, acredito eu, com o Infante Sagres, é um duelo equilibrado, acredito que possa ser o Infante Sagres, mas o Caco também é uma excelente equipa, é um duelo muito equilibrado. 12h, não havia mais nenhum buraco para meter este jogo no verão, incrível. Sim. Em pleno julho, meio de julho, é um jogo ao meio-dia, ok, está tudo bem. João, reforçar então os parabéns, aqui da nossa parte, a toda a secção, e a toda a estrutura da nossa equipa sénior feminina de hockey, em patins. Deixa-me só dizer, ficou muito a pena só ter visto muito pouco da Flor Felamini, eu sei que é uma jogadora incrível, que sentiu também, de certeza, não só alguma falta de competitividade do hockey nacional, aliás, todas as jogadoras estrangeiras normalmente que passam por cá dizem isso, porque o hockey em Espanha, principalmente em Espanha, é de outro nível, e também alguma falta de cultura tática, de qualidade tática, dentro do Benfica, que estivesse perto de uma luta europeia, porque essas jogadoras não ficam apenas satisfeitas por ganhar campeonatos nacionais, querem estar na maior competição, e se calhar ela vai para uma equipa que lhe poderá, nos próximos anos, terá de lutar por essas conquistas. Muito bem, João, vamos avançar então para a tua revista desportiva, desta feita, ainda não vamos falar de bilhar, mas o Fábio Nave vai tratar disso para nós, em breve também vamos falar de bilhar, porque nós aqui queremos dar voz a todas as secções do nosso clube, sendo que é quase, quase impossível chegarmos a todo lado. João, vamos lá avançar com a tua agenda desportiva, a tua revista desportiva. Isso, em termos de revista desportiva, primeiro do Benfica, notícias, o Hockey Masculino, o Benfica oficializou a saída do Marco Barros, já tinha tido aqui uma passagem em 2008-2009 pelo clube, mas agora estava desde 2018, pouco acrescentou, foi sempre claramente o segundo guarda-redes e com muito pouca utilização, é uma saída que faz sentido, veremos agora quem será o substituto, numa posição em que já sabemos que o Pedro Henrique é claramente o titular, mas é muito importante muitas vezes ter uma forte concorrência para puxar por ele e também em caso de acontecer alguma coisa, esperemos bem que não, ao Pedro Henrique estar lá alguém que nos dê garantias. ficou apenas com a conquista da taça em 1947 no seu currículo nesta passagem do Benfica, agradecer ao Marco pelo que fez no Benfica, toda a abnegação que teve e dizer-lhe boa sorte na futura carreira, creio que pode ser no Aueiras ou Passos de Argos que fala-se nisso. Quanto ao handball masculino, Sérgio, saída do João Paz, e aqui deixa-me dizer um parênteses um bocadinho mais longo, é alguém que, é meu amigo, mas meu amigo mesmo, foi aos 33 anos um ponto à esquerda, um capitão do Benfica, da equipa de handball, decidiu colocar a final da carreira aos 33 anos, acho demasiado cedo, mas respeito a opção dele, estava no clube desde 2006-2007, fez todo o percurso da Águia, Sénior da Águia Peito, passou de avaliar a passagem pelo Sporting nas camadas jovens, conquistou 11 títulos, mesmo assim, numa secção que é claramente aquela que menos ganha dentro do Benfica, conquistou um campeonato nacional, 3 taças, 4 supertaças, 2 taças da Liga, e uma taça presente da República que na altura existia, que era oficial, vai continuar no Benfica, pelo que eu percebi na entrevista, a colaborar na área de nutrição, que foi a área onde ele se formou, porque ela está, é uma pessoa que também pensou na sua carreira pós-handball, e o que eu quero dizer é a entrevista dele, estamos aqui a um bocadinho a falar de uma entrevista arrepiante da Bárbara Timo, o João Paes, por outras razões, muito Benfica dentro daquele coração, e a ligação dele era mesmo muito forte, porque eu tenho a certeza que o João vai estar na bancada, como sempre teve, com o seu red pass no estádio, a apoiar o Benfica, mesmo em jogos fora, onde o encontrei várias vezes a ver o futebol, sempre que podia, é alguém que sofre mesmo pelo Benfica e sofre ainda mais pela sua modalidade, e como eu lhe dizia sempre ao João, eu a ti tenho uma certeza, tu podes não ser o melhor jogador do mundo e não és, mas eu sei que tu quando o Benfica perde, vais mesmo muito chateado para casa, e quando o Benfica ganha, vais a pensar na vitória no dia seguinte, e isso faz a diferença, apesar de não ser um jogador crack, e que não era, mas para mim sempre foi, e não acho que seja o problema da secção, como às vezes muitos adeptos falavam, acho que é um jogador útil que tem que saber o seu espaço no plantel, mas pronto, saudar aqui o João Paz e desejar-lhe boa sorte agora na nutrição, que é também um dos seus mundos, mas fico com pena de ter deixado a carreira aos 33 anos, acho que ainda podia ter dado pelo menos mais um ou dois anos a grande nível. quanto ao andebol feminino, Sérgio, o Benfica anunciou a saída da Rioco, Amitani, guarda-redes, Adriana Correia, Ponta, Carolina Gomes Ponta, Cláudio Correia lateral, Madalena Silva Pivô, Maria Malaca central, e a Morança Negonga, que normalmente nunca tinha jogado. Quero dizer aqui uma coisa, fico para ver quem é que vai ser substituído, quem é que vai entrar por vez destas jogadoras, mas perder uma guarda-redes titular, uma ponta titular, como a Carolina, uma Cláudio Correia, que é uma jogadora da seleção nacional, também uma das melhores marcadoras da equipa, além da Madalena Silva, que eu acho que nunca foi muito bem utilizada em termos de minutos e qualidade de jogo, porque tem qualidade como jogadora, porque esta secção, pelo que eu vejo dos reforços do Alavário e do Madeira Sade, tem que andar da perna se quer lutar pelo título na próxima época. Veremos, não gosto, não quero estar aqui a fazer juízos antes de saber as contratações, para perceber se ficamos mais fortes ou mais fracos, mas fico surpreso com algumas destas saídas de jogadores, claramente, a top para o handball nacional. Atletismo, Sérgio, decorreram os campeonatos nacionais de clubes em Guimarães, na pista dos Gémeos Castro, nos fins de semana de 3 e 4 de julho, o último fim de semana. O Efica, como era esperado, conquistou o 11º título nacional consecutivo em masculino e o Sporting conquistou o seu título, creio que também era o 11º no feminino. O Efica foi o 33º da sua história, dominou completamente como era esperado, acabou com 163 pontos, mais 19 que o Sporting e o Braga ficou com a medalha de bronze no masculino. No feminino, nós ficámos no 2º lugar, bem distantes no Sporting, nós fizemos 99 pontos no Sporting 156 e o Jardim da Serra ficou no 3º lugar, no último lugar do pódio. A equipa feminina deu tudo o que tinha, é uma equipa muito, muito jovem, continuamos com esta aposta na juventude, mas eu acho que podemos e devemos alcançar mais e podemos estar muito mais perto do Sporting. Também estes campeonatos tiveram algumas ausências devido aos Jogos Olímpicos, lá está o Pichardo, por exemplo, que hoje faz uma extraordinária marca no meeting da Hungria, não quis forçar outra prova, por exemplo, porque está a pensar mais nos Jogos Olímpicos e outros atletas, quer do Benfica, quer do Sporting, principalmente, que estão a pensar mais à frente. Falando em Pichardo, Pichardo que hoje deu um chamado sério aviso à concorrência e aqui digo-te que é um claro candidato e aí ficava triste e surpreso de forma negativa se não conquistasse uma medalha em Tóquio, primeiro obviamente qualificar para a final, mas hoje na Hungria no meeting da Julian Isterban conseguiu a melhor marca mundial do ano com 17 metros e 92 creio que é a segunda melhor marca de sempre dele, ele tem um recorde ainda como cubano com 18 metros e 8 e como ele disse eu quero os 18 metros em Tóquio e 18 metros em Tóquio dará de certeza uma medalha claro está que o Fahri Zango que é um dos principais concorrentes dele também fez um salto fabuloso com 17 metros e 82 e o Orselino o Iasser Triki já com um salto mais frago 17 metros e 33 creio que uma medalha não irá escapar ao português ao Pedro Pablo Pichardo quanto a outra estrela mundial do atletismo o norueguês Karsten Harland que é uma máquina de 400 metros barreiras que desde 2017 domina completamente esta prova no decorrer do meeting da Liga Diamante precisamente em Oslo no seu país completou essa volta à pista com barreiras em 46 segundos e 70 ou seja tirando um dos recordes mais antigos do atletismo que do Kevin Young do norte-americano em Barcelona em 92 que tinha feito 46-78 é algo soberbo que ele conseguiu e que ele já foi creio que duas vezes campeão do mundo e reforça claramente a condição de principal favorito e onde terão um grande opositor o americano o Ray Benjamin que era o líder anual até agora com 46-83 ou seja não está longe do norueguês e será uma luta titânica em Tóquio jogos olímpicos Sérgio Thelma Monteiro e Nelson Évora foram eleitos os portas-standardes e até nisto Portugal coisas que eu não consigo entender neste país houve polémica nisto e eu vou já explicar o que é que é isto o chefe da missão portuguesa o Marco Alves escolheu como portas-standardes o Nelson Évora e o Thelma Monteiro para a cerimónia de abertura no dia 23 de julho e a cerimónia será a primeira em que as delegações podem apresentar dois portas-standardes um homem e uma mulher por causa da sinalara a igualdade de género e a escolha eu acho que é normal o Nelson Évora tem 37 anos são os últimos jogos olímpicos dele são os quartos já participam em Atenas Pequim e Rio é um medalhado olímpico é fantástico e até o Mão Monteiro do lado feminino também não me parece que haja creio que são os quintos jogos olímpicos dela 35 anos esteve em Atenas Pequim, Londres e Rio e não me parece que houvesse polémica e segundo percebi houve uma explicação e isto é que eu depois fico triste com as críticas que é o Marco Alves explicou creio que no Comitê Olímpico o critério da escolha foi de valorizar o mérito esportivo absoluto em contexto olímpico nos jogos organizados sob o signo da igualdade de género simbolicamente assinalada logo a abri na cerimónia da abertura com a tal escolha dos portas estandartes neste conto a minha escolha teria sempre de considerar o campeão olímpico Nelson Nebra e a medalha de bronze de Tama Monteiro esta decisão não invalida que pudessem ser outras opções igualmente meritórias se o critério fosse distinto daquilo que foi definido porque o presidente da federação de canoagem veio dizer pareceu-me que não concordava principalmente com a eleição do Nelson Nebra porque acredito eu que Fernando Pimenta merecia mais eu acho que não há aqui o Fernando Pimenta se calhar vai ter mais jogos olímpicos pela frente se calhar nos próximos jogos olímpicos será o Porto Santos Estandarte não acho que seja um assunto para ter polémica e acho que foi bem escolhido e foi bem explicado é coisas há portugueses que não faz o mínimo sentido tanta coisa para se debater e para se criticar construtivamente e estamos aqui a bater numa coisa que não faz sentido deixe-me só dar um destaque finalmente Portugal fechou a qualificação para os Jogos Olímpicos temos 92 atletas qualificados creio que é a terceira maior delegação de sempre depois mais perto dos Jogos Olímpicos talvez faremos um programa onde falarei um bocadinho dos objetivos de cada atleta o que é que eu espero de cada atleta e perceber o que é que cada atleta pode dar nos seus objetivos em Tóquio 2020 falando nos objetivos do comitê o comitê define isto dois pódios ou seja duas medalhas 12 diplomas 26 posições entre os 16 primeiros classificados isto que tudo somado pode dar-nos um dos melhores Jogos Olímpicos veremos o que é que chegará agora a participação feminina creio que são 36 atletas femininas bate a participação da Londres onde tivemos 32 e é a maior delegação em termos femininos e porquê que subiu para 92 dada a última vez que tínhamos falado houve alguns atletas no atletismo que foram não tiveram não conseguiram um mínimo olímpico mas conseguiram ir aos Jogos Olímpicos pelo ranking ou seja imagina que nos 100 metros está definido que 40 atletas vão aos 100 metros mas só estão 20 ou 25 imagina pelo fizeram os mínimos pelos mínimos tens que ir pelo ranking feito nos últimos anos pelas melhores marcas e esses 15 que sobram são eleitos e dentro desses que sobraram entre aspas pelo ranking tivemos 7 atletas eleitos o Carlos Nascimento nos 100 metros atleta do Sporting mas isso aqui não interessa o atleta de quem é Irina Rodrigues lançamento do disco Marta Penn 1500 metros o Nelson Evra que não tinha mínimo mas conseguiu pelo ranking no triplo salto o Ricardo Santos nos 400 metros Salomé Afonso nos 1500 metros e o Tiago Pereira no triplo salto quem teve em destaque foi a Lorene Basolo que com uma marca fabulosa com um recorde nacional nos 100 metros do 11 a 17 no meeting em Salamanca creio que foi no passado não no meeting em Salamanca não no flash castelhão na Copa na Copa Ibérica o 11 a 15 tinha o anterior é que foi no em Salamanca o 11 a 17 fez o 11 a 15 agora conseguiu os mínimos aí nos 100 metros e também conseguiu a vaga nos 200 metros mas aqui pela posição no ranking também no ténis além do Pedro Sousa que já tínhamos falado aqui na semana passada o João Sousa também foi eleito pelo ranking que ocupava que era o centésimo nono no ranking mundial e vão jogar os dois na prova de singulares e os dois vão fazer parelha na prova de pares no ténis em Tóquio 2020 e assim teremos 92 atletas no maior certame no nível mundial ginástica Sérgio as ginastas Rita Ferreira e Ana Teixeira conquistaram este domingo a medalhadora em duplas femininas no mundial de ginástica acrobática em Genebra na Suíça na Suíça exato na Genebra na Suíça não vi nenhum jornal português a falar muito disto nem a aparecer nas capas dos jornais mas pronto se calhar não merecem tanto como outros a seleção portuguesa teve lá 14 ginásticas e esta dupla subiu ao lugar mais alto do pódio e conseguiu 29.120 pontos e pesaram-se uma dupla americana muito forte e também às russas dois países são fortíssimos em termos de ginástica e foi uma delegação muito boa já a perspetiva se calhar nos Jogos Olímpicos de Paris uma presença mais forte ainda de Portugal relembro-te que nestes Jogos Olímpicos estará a Filipe Martins que esteve connosco na ginástica artística e nos trampolins também na ginástica estará o Diogo Abreu a representar Portugal Fórmula 1 Sérgio Max Verstappen mais uma vitória no Gran Prêmio da Áustria são agora 182 pontos aumentou a vantagem sobre o Lewis Hamilton no campeonato do Mundo conseguiu também a Polo no segundo lugar foi para o Valeri Bottas e o terceiro para o Landon Norris da McLaren sendo que o Lewis Hamilton ficou em quarto e o Sérgio Pérez também da Red Bull fechou o top 5 a próxima etapa da Fórmula 1 será o Grande Prêmio de Inglaterra daqui a duas semanas 16 a 18 de Julho em Silverton Tour de France depois do Alain Philippe Mathieu Van der Poel já hoje Cavandis faz a terceira volta a terceira etapa no Tour mas tenho que falar de um senhor chamado Tadek Pogachar faz um contra-relógio fabuloso onde ganha toda a gente e dá logo ali um estouro na concorrência também teve a sorte entre aspas do Robles de ter caído e ter que ter desistido que era o grande também grande candidato a ele para além da vitória do ano passado e na montanha na primeira etapa de montanha deu logo 3 minutos à concorrência fez um ataque fabuloso que já sei que aqueles que gostam de criticar logo apontar as armas que está tudo dopado já sabemos disso tudo quando ele é controlado 3 vezes por dia pronto se as pessoas não acreditam eu respeito isso mas eu acredito que ele foi o melhor dentro das suas capacidades físicas e só tem que valorizar o que ele fez e acredito com esse crono e com essa etapa de montanha deu uma estocada quase final no Tour ainda faltam duas semanas começou hoje a segunda semana e amanhã temos duas subidas ao Mont Ventoux uma etapa fabulosa mas o Tarek Pogachor é claramente o maior candidato seguido do Carapaz e se calhar do Rigoberto na luta pelo pódio tudo certo mas ainda há sprints para o Marco não é? há pelo menos 3 etapas para sprints a quick step a questão do Marco muitas vezes é acabar as etapas de montanha dentro do tempo limite ele teve 90 segundos na última etapa de montanha de ficar fora do controle e ter que ser expulso do Tour por isso o Mocavane tem que ter cuidado com isso se tiver cuidado com isso conseguir aguentar as etapas de montanha vai ter mais duas ou três oportunidades para manter um recorde mítico de etapas no Tour do Eddie Max falta uma não é? falta uma para igualar e de certeza que vai conseguir porque está claramente com uma equipa que tem Rolena Alaphilippe Ballerini e Murkovic que é o melhor lançador do mundo de sprinters o Cavani só está a fazer o remato final de uma categoria fabulosa de uma história fantástica um dos maiores comebacks da história do desporto quando já toda a gente o dava como enterrado Sérgio NBA Milwaukee Bucks e Phoenix vão disputar a final partido hoje Milwaukee já não ia à final há 47 anos os Phoenix desde 93 na altura disputaram com Chicago e o Michael Jordan será jogado a melhor de 7 encontros arranca com os dois jogos um deles hoje em Phoenix depois na quinta também em Phoenix depois Milwaukee Milwaukee Phoenix Milwaukee e termina em Phoenix na negra se possível no dia 22 basquetebol olímpico a República Checa a República Checa Itália Itália Alemanha e Eslovénia Eslovénia de um senhor chamado Lucas Doncic apreciem bem nos jogos olímpicos porque vale a pena conseguiram as últimas quatro vagas para o torneio de basquetebol em Tóquio vai ser um torneio absolutamente fabuloso começa dia 25 de julho em Tóquio o grupo A constituído por Irão França Estados Unidos e República Checa o B por Austrália Alemanha Itália e Nigéria e para quem não sabe os Estados Unidos não vão com a super equipa que podiam ir mas vão com alguns elementos um senhor só chamado Kevin Durant portanto teremos basquetebol ao mais alto nível e o grupo C constituído por Argentina Japão Espanha e Eslovénia Espanha como a última grande competição de outro grande senhor chamado Paul Gasol os dois primeiros classificados de cada grupo e os dois melhores terceiros qualificam-se para os quartos finales depois as meias e o jogo do bronze e a final Reiby Sérgio e por último o Belenenses conquistou a domingo a Taça de Portugal de Reiby bateu o atual campeão nacional do técnico por 27.500 na final da disputada em Creio que foi nas Caldas Rainha foi a quinta Taça de Portugal conquistada pelo Belenenses que já tinha conquistado como não houve em 2020 mantiveram o troféu porque tinham conquistado em 2019 que também creio que foi contra o técnico e o técnico esse que tem apenas entre aspas quatro troféus da Taça de Portugal no seu historial Muito bem João mais uma grande grande revista desportiva a juntarmos aqui então ao rescaldo que fazemos habitualmente de todas as nossas secções de modalidades de pavilhão e não só também um pouco todo o ecletismo do Sport Lisboa João marcamos então o encontro para a semana isso rescaldo da final fora da Taça de Hockey Patins e mais uma revista desportiva estando já cada vez menos dias de jogos olímpicos e deixando aqui o rep mais uma vez à malta que se tiverem algum assunto algo que queiram ver em que o João comente ou que seja aqui debatido estejam à vontade para nos enviar alguma mensagem nas redes sociais ou comunicarem connosco da forma que acharem mais mais fácil para vocês João marcamos então um encontro para a semana deixar-te um abraço sexta-feira não percam um grande grande testemunho não é um episódio é um testemunho incrível com a nossa atleta Bárbara João fica bem um grande abraço obrigado a todos por assistirem um grande abraço viva o Benfica parabéns pelo Octo é isso mesmo oito oito campeões oito títulos assim é que é consecutivos muito bem grandes grandes campeãs as nossas atletas um abraço e até para a semana viva o Benfica viva